Viver, abro seu corpo O grande outro é o que a pessoa constrói No outro o que ela quer ser E o que aquele outro determinar é o que é e acabou É a construção da personalidade da pessoa Quem diz quem você é na verdade É o outro O outro que nos forma Mas isso levanta aquela pergunta Mas é o outro E o ambiente familiar Ele tem essa capacidade Tanto é que nós somos formados no seio da família As nossas características principais Eu falo isso na igreja Muita gente fica olhando pra mim e pensa que você está meio doido Se teu filho manifesta um comportamento aqui Mal educado, eu falo isso de púlpito É porque em casa ele não está tendo Um freio, uma régua Ele não está tendo uma palavra Lembrando que a gente está falando de criança A gente está falando de adulto Mesmo hoje tem 15 anos O cara já tem uma cabeça de adulto Mas assim, tem um garoto de 8 anos, 9 anos Que está fazendo pirraço na igreja Essa questão da construção é muito importante Porque a pessoa constrói Ela constrói, é a vida dela Ela constrói no outro Um modelo É o modelo Então o que ele falar O que ele ditar Aquela questão de saber vender a ideia Ele vendeu bem a ideia pra essa pessoa E construiu nela Uma opinião Mas pastor, sabe o que eu quero levantar? Agora para desconstruir isso Pastor Carlos, o que eu quero levantar é que quem constrói essa credibilidade num grande outro Às vezes é até o próprio pai Porque imagina o pai Meu filho quando crescer vai ser o presidente Ele quer a imagem que é um cara que não tem erro Aí o presidente vai e fala uma coisa contrária Tem muito isso Mas no livro Isso é influência Exatamente Olha, no livro Como vencer quando você não é o favorito Uma das frases Esse livro aqui Tem tanto livro Que já está sendo traduzido Para o inglês Para o inglês e para o espanhol Só para mostrar o seguinte Hoje, o que a gente tem de livro aqui nesse debate hoje Você não está brincadeira aqui A gente está falando desse livro Esse aí já está contrato para passar na Inglaterra Foi lançado no Brasil Como vencer quando você não é o favorito Está sendo traduzido Nesse aí eu disse o seguinte Que nós não devemos deixar que outra pessoa defina o que nós mesmos pensamos É natural Deixa eu só repetir de novo Nós não devemos deixar uma outra pessoa definir o que nós mesmos pensamos a nosso respeito Ou seja, porque se as pessoas mudarem a forma que nós temos Então para isso acontecer, algumas coisas são relevantes Primeiro, você tem que se conhecer muito bem Dois, você tem que conhecer seus limites Três, conhecer suas potencialidades Saber as suas fragilidades Quatro, saber quem é que está falando Por que está falando Qual o interesse da pessoa tem de falar Mas o ser humano é muito acomodado Ah, mas aí é por... Ah, exatamente E é por isso que... E é por isso... E é por isso... Mas é isso que é o problema Tem um fator significativo aí também Tem um fator significativo aí também Tem um fator significativo aí Olha só, só um instantinho Só um instantinho Não, deixa eu acabar o raciocínio Bota mais uma hora de problema aí Deixa eu acabar o raciocínio Deixa eu acabar o raciocínio Deixa eu acabar o raciocínio Olha só, calma aí Aí eu estou... Então, quer dizer... Até eu estou... Aí tu está exercendo uma liderança negativa, né? Da mesma forma... Da mesma forma que eu estou influenciando E estou sendo influenciado Quer dizer, os nossos espectadores também são E eventualmente vão ser Porque eles vão para o Facebook depois E dar a opinião deles Então é isso que eu queria dizer Deixa eu mostrar aqui também Isso aqui, as 25 leis bíblicas do sucesso Pastor Rubens Teixeira junto com o William Douglas A gente mostrou já Isso aqui é sensacional Você acha em todas as livrarias Vou passar também a palavra para o pastor Paulo Deixa eu pegar aqui também Estou falando que tem livro demais aqui hoje Filma ele Deixa eu ir nessa câmera aqui Enquanto o pastor Paulo fala Mas é aqui, ó Temos aqui Os Mandamentos de Homens na Igreja de Cris Pastor Paulo César Pereira Nós acho que já mostramos esse livro aqui antes, né? Passou aqui no antenado E tem um segundo Me permita Esse aqui é sensacional O Afeto que Alimenta Também o pastor Paulo que está aqui conosco Debatendo um pouco sobre influência Para você entender que a gente está trazendo antenados aqui Só fera Só formador de opinião Pegando um pouquinho sobre o afeto Obrigado O meu não saiu ainda Mas vai vir meu livro Vou vir o melhor suco também Eu não posso falar do meu livro, né? Posso falar do meu nome? Posso falar do meu nome no meu livro? É segredo Então, uma pessoa De uma série de fatores Por exemplo, o Rubens falou Um, dois, três, quatro, cinco Se ela tem uma baixa autoestima Só pelo fato De alguém que influencia Olhar para ela Ela já pode abrir mão Dos seus fracos conceitos Para participar daquilo dali É o pensamento até da massa Eu penso como a massa Para poder ser aceito Quantos adolescentes Que são fragilizados No seu emocional Na sua autoestima Eu penso de uma maneira Eu fui criado pelo meu pai Pela minha mãe Com os valores Com os princípios Na igreja Mas eu vou para um outro ambiente Uma escola Lá não é um ambiente religioso E lá o professor Os alunos Todos pensam desse jeito Eu quero ser aceito pelo grupo Eu posso me permitir Ser influenciado Por isso Só para o grupo Deixa eu levantar uma pergunta Deixa eu falar Talvez somos os maiores Se não o maior influenciador Que já pisou nessa terra Jesus Cristo Mas uma coisa Que eu acho interessante nele É que ele Gastava o tempo dele De fato Não gastava Mas investia A maioria do tempo dele Não com grandes multidões Querendo ser influenciador De multidões Mas influenciador de poucos Ele escolheu doze E embora Aqui e ali Tinha multidão Mas raramente Ele gostava até De lidar com multidões Ele gostava de lidar Com doze Por que? Interessante Voltando lá Na fala do pastor Rubens Na questão Que Judas o traiu Trazendo isso aqui Veja como é que é importante Ver a subjetividade Jesus Vamos usar um tema aqui Bem comum Vendeu a sua ideia Vendeu a sua ideia Deu a sua ideia Olha eu sou O salvador Sou o filho de Deus Todos aqui sabem disso Trouxe as boas novas Boas novas Trouxe as boas novas Eu trouxe o reino Está certo? Estabeleceu o meu reino Bom Estava influenciando Jesus falando Sentia que era algo Sobretudo A hora que falava Como é que ele fala O que ele fala É algo diferente Como é que ele fala Dessa forma De forma que ninguém nunca falou Mas mesmo assim Entre os que ele tratava Em particular Não tinha entendido completamente Eu provo Na bíblia Pedro Quando Se converteres Apacenta minhas ovelhas Ele vai falar isso Para Pedro Depois de muito tempo Veja Mas ele estava O discurso de Jesus Mas não tinha sido Ainda influenciado Então existe essa questão Para observar Da questão da subjetividade Como nós recebemos o estímulo Nós reagimos Nós interagimos Com a reação Dos nossos estímulos Foi o que eu falei Da bomba Então para alguns ali A ideia já estava Já garantida Ele é o salvador O outro estava Na questão política O outro estava Na questão Só Só Cultural O outro estava Na questão Só espiritual O outro não estava Em questão nenhuma O outro estava Na questão Do capital Então A ideia A influência Estava colocada Estava permeando ali Mas nem todos Estavam ainda Segurando Porque é subjetivo Vai esclarecer O exemplo Novamente Do filho O filho gêmeo O filho gêmeo Eram para ser iguais Ter a mesma profissão Eram para escolher As mesmas características De mulheres E no entanto Nós vimos o que? Criado na mesma família Com o mesmo pai e volta A questão é O que veio em cada um Perfeito Mas também Ninguém cria filho igual Exatamente Não, mas também Tem uma diferença também Entre influência Porque influência Parte muito da questão Do convencimento Conversão é uma coisa Com Um cara que é Convencimento é outro Convencido Ou convertido Quando o cara é convertido Tem um negócio De nascer de novo Que é uma influência Que é o espírito Santo dentro de você Que não tem nem como A gente explicar aqui Eu queria falar uma coisa Dentro do que ele falou Preta atenção Eu tive um problema Na minha igreja Eram dois gêmeos Tiveram a mesma educação Frequentaram as mesmas escolas Saíram da minha igreja Foram para outra igreja E o pai continuou Um foi para o lado Da marginalidade Por causa de uma Pequena influência De um amigo De escola O irmão Rapaz Morreu Aí o pai voltou Pastor Falei Olha só É aquilo né Tem que vigiar Os nossos filhos Deixam ser vigiados Acompanhados Aquilo que ele falou Se você não colocar limites Qual é a idade do garoto Que se desenvolveu Com marginalidade 16 anos Já sabia o que estava fazendo Já Já Escolha dele Não tem como culpar o pai Tem um fator chamado Cortas pré-frontal Que só está pronto lá Pelos 22, 23, 25 anos Morreu Veio a morrer Foi um choque para a família Olha com 12 anos Eu sabia o que eu queria E a mesma coisa até hoje Uma série de fatores Agora Eu quero falar uma coisa aqui Que eu vou colocar uma pimenta Eu vou colocar uma pimenta Tudo está sendo falado aqui Meu Deus Nem todos somos filósofos Eu amo pensar Tem gente que não gosta de pensar E isso gera uma influência Temos que incentivar as pessoas a pensar Eu quero botar a pimenta As cidades de Beréia foram chamadas de nobres Porque foram questionadas As influências que viram Eu sou meio indulto Mas eu gosto de pensar Eu creio no meio frega Tipo uma pitada de sal Então todo dia eu colocava uma palavra Fazia uma exagência Da minha maneira Eu arrumei várias pessoas Caramba, tremendo Outros Pô, está sendo muito direto, cara Assim não vai ganhar ninguém Estou me preocupando com o que estão pensando Estou me preocupando com os meus pensamentos Aí eu parei com o Face Agora eu boto Todos os dias eu mudo o meu status do meu Zap O meu status do Zap De 5 dias atrás Eu vou dizer assim A maior tolice Eu sou meio filósofo A maior tolice É acreditar que A inteligência ainda possa Ou pode existir nos tolos Isso é a maior tolice Por quê? Tem gente que não gosta de pensar Ponto Tem gente que é influenciada facilmente Porque ela não pensa Você está entendendo? Não quer pensar Não quer pensar É o comodinho natural Deixa eu fazer uma colocação Acho que coisas que vão Coisas que podem contribuir muito Para que uma pessoa possa influenciar Primeiro tem a ver com os valores dela Como ela encara esses valores Os conceitos Entendeu? Por exemplo Por que o islamismo está crescendo tanto? São valores fortes, rígidos E o mundo está O mundo não está tão carente O mundo está cansado Da libertinagem Do liberalismo Pode tudo Entendeu? Pega até uma frase de Dostoevsky Em Irmãos Karamazov Os Irmãos Karamazovs Se Deus não existe Qualquer coisa me é permitida O mundo está cansando disso O islamismo vem com valores fortes Ok Outra coisa Então valores fortes A capacidade de raciocínio Uma pessoa quando ela está pregando Ela pode lançar valores fortes Mas ela tem que ter uma capacidade clara No raciocínio Tem que transmitir inteligência E o outro fator É o fator empírico E a experiência pessoal Entendeu? Então quando por exemplo Um pastor Que tem que Que influencia Ele prega valores bíblicos Ele precisa pregar isso De maneira inteligente Para que a própria mente Possa captar isso E quando ele fala Da alma Quando ele fala Do vivencial Do empírico Da experiência dele Vai atingir muito Isso daqui da pessoa Agora Vamos para um rápido break Daqui a pouco A gente volta então Para o último bloco Não, e acho bonito Mas também tem perigo Por trás disso Porque quando você Exerce alguma influência Principalmente espiritual Você Aqui e ali Vamos fazer isso Aí todo mundo comparece Você vê que o que você fala Influencia as pessoas Obedecem Para alguém fazer isso E querer Enfim Influenciar a sua escolha Se dá proveito O que você compra Ou não compra Em quem você vota Ou não vota Como você trata Uma pessoa Ou não trata Também consegue fazer isso E qual o perigo Também da influência Principalmente de pastores Quando passa Porque de onde É para influenciar Ele quer ir além Daquilo que Deus chamou ele Para influenciar Vamos para o rápido break Daqui a pouco A gente volta Não sai daí Um antenado Volta já já Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Para mim E aí Legenda Adriana Zanotto